O que eu estava passando aqui eu achei bem interessante, muito legal, me chamou muito a atenção, muito chamativa e eu achei muito interessante. Está muito bem amostado e a condição está muito boa. Adorei o outdoor, é bem convidativo, tem uma casa aí da vontade de entrar, tem bacana mesmo a sua costa. Foi uma coleção que gostaria de conhecer mais. Gostei. E aí E aí E aí E aí Tchau.